Virtuosas do Senhor, olá, paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo? Como vocês estão, minhas virtuosas, eu espero que vocês estejam bem, eu sempre espero que vocês estejam bem, mas se não tiverem, que fiquem a partir de agora no nome de Jesus, porque nesse nome é poder, nele a gente pode todas as coisas, é somente ele que nos fortalece, minhas virtuosas, essa é uma verdade, a gente está vivendo em tempos com tanta sobrecarga sobre nós, e existe um lugar onde a gente pode lançar tudo isso, e a gente lança tudo isso no Senhor Jesus, a Bíblia fala que é para a gente lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, Quem não tem ansiedade hoje em dia? Me diga, minha virtuosa, qual de nós mulheres não sofremos com algum tipo de ansiedade? Qual de nós mulheres não temos algum tipo de problema, né? Seja, enfim, os problemas, gente, as lutas, minha gente, as batalhas, os leões, minhas virtuosas, que a gente tem que matar por dia, os ursos, ou seja, tem leão, tem urso, ou seja, o que quer dizer isso, Van? Se tem leão, tem urso, é porque são batalhas diferentes, né? São agentes de batalhas diferentes, então a gente se sente assim, sobrecarregada mesmo, né? Ansiosa, mas existe um lugar, existe um lugar em que a gente pode lançar todas essas coisas, é na presença do nosso Deus, é na presença do Senhor Jesus, E falar de Deus e falar de Jesus não é estar falando do nome dele em vão, pelo contrário, quando a gente fala de Deus, a gente fala em Jesus nunca em vão, Porque uma semente fica ali no coração, e quem sabe ele encontre uma terra boa, e aí ele frutifica, 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 e eu quero que você, virtuosa, não frutifique só 30 por um, não só 60 por um, eu quero que você frutifique, dê frutos para a eternidade a 100 por um. Minhas virtuosas, e hoje eu venho aqui sentadinha, vocês viram que eu virei vocês para cá? Tentei pegar uma luz melhor, olha essa blusa, é marlenta, laranja, Tava tirando umas fotinhos para o Instagram, para fazer a divulgação então, daquilo que eu já falei para vocês, né, no vlog de ontem, o vlog de ontem está tão bom, gente, Desabafei com vocês, está bem legal, se você não assistiu, volta lá no vlog de ontem, ficou de um tamanho assim que vocês gostam, então, está lá, tá? Para vocês assistirem, e eu falei que a gente iria abrir, então, né, a nossa segunda turma da mentoria Mulher ao Máximo, e sim, eu estou aqui para abrir, então, essa turma com vocês, gente, está aberto aí as vagas para a segunda mentoria do Mulher ao Máximo, se você não sabe o que é isso, né, a gente abriu, e agora, gente, eu encerrei no mês de março, né, não, eu encerrei no mês de fevereiro, gente, eu estou, eu estou, eu estou, estou louquinha, né, A gente encerrou no mês de fevereiro a turma, né, em que a gente tinha aberto aí da mentoria Mulher ao Máximo, foram 15 dias de imersão, 15 dias aonde o Senhor nos levou por águas mais profundas, 15 dias aonde o Senhor nos mostrou, né, que existe um plano original para nós mulheres, e que esse plano, sim, é, foi aí, muito atingido, né, por forças aí, é, contrárias à palavra do Senhor, e aonde tirou nós mulheres, né, do plano original que o Senhor tem para nós, e aí, a gente ficou, essas mulheres cansadas, sempre cansadas, sempre sobrecarregadas, sempre indispostas, né, infelizes, nos sentindo sozinhas, né, E eu já estive nesse lugar, eu já estive sentado nessa cadeirinha aí, minha virtuosa, eu já fui essa mulher há anos atrás, essa mulher que vivia cansada, essa mulher que vivia sobrecarregada, essa mulher que se sentia frustrada, é, essa mulher que se sentia sozinha, e a solidão em meio a outras pessoas é uma solidão pior do que estar só, no sentido de sozinha, sem ninguém por perto, né, é, é um vazio, né, é uma solidão que tem vazio, e eu já estive aí nesse lugar, e por ter estado aí nesse lugar, sentado nessa cadeira aí, é que eu criei a mentoria mulher ao máximo, de dona de casa, então, a gente vai sair de um lugar em nós estamos, de dona de casa, que é uma bênção, tá, mas nós vamos sair de dona de casa, a virtuosa do lar, né, aonde o Senhor vai extrair de nós ali o melhor óleo, aonde o Senhor vai extrair de nós aí o nosso máximo mesmo, e aonde a gente vai frutificar, aonde eu mostro pra vocês nesses dias, em que a gente caminha juntas, de lado a lado, de mãos dadas, aonde eu mostro pra você que existe um lugar de descanso, que existe um lugar de refrigério, que tem como a sua casa sim ser organizada, que tem sim como você dar conta, dá conta do que, levando, dá conta das suas prioridades, porque nós aprendemos a escolher batalhas, porque nós aprendemos a dar frutos, porque nós aprendemos a ter mais paciência, porque nós aprendemos a enxergar os nossos, porque sim, eu coloco ali pra vocês todos os métodos que eu uso aqui em casa, né, e que eu compartilho aqui com vocês nos vlogs, mas é que não tem como eu compartilhar em todos os vlogs, porque se torna algo muito cansativo, né, mas que sim, eu já compartilhei com vocês aqui, mas que lá, dentro do grupo, a gente extrai de uma maneira mais, como que eu vou dizer pra vocês, gente, mais detalhada mesmo, dos métodos e todos os métodos que eu uso aqui em casa, pra manter a casa em ordem, pra manter, né, o lar organizado, pra ter tempo de ler livro, vocês sabem que eu leio, pra ter tempo de fazer cursos, eu faço vários cursinhos, gente, online, é, e eu amo, amo a internet por isso, é, pra ter tempo pros filhos, pra ter tempo pro esposo, enfim, né, gente, pra ter tempo pra gente e principalmente pra ter tempo pro senhor e pra frutificar pra ele, tá, então, vã, e aqui, aqui a gente continua com os nossos vlogs, porque muitas estão aqui justamente por isso, pelos vlogs, porque eu mostro aí o meu dia a dia, né, e tudo mais, gente, e lá não, lá é, 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 é algo diferenciado mesmo, tá, que muitas vezes eu falo uma linguagem que não tem como eu falar aqui no YouTube, porque, vã, porque eu sei, eu estou aqui no YouTube há mais de cinco anos, eu sei muito bem como que a roda gira aqui, e lá, lá, lá não, nós estamos dentro de um grupo fechado, tá, aonde a gente abre o nosso coração, gente, aonde a gente abre nossa mente, nossa, aonde coisas, Deus fez coisas maravilhosas no outro grupo, e eu tô com muita expectativa daquilo que Deus vai fazer nesse grupo, então, a gente tem lá os métodos, né, eu vou trazer pra vocês os métodos que eu utilizo aqui em casa pra organização do lar, porque vocês sempre dizem, vã, como que você faz, agora não só com quatro, né, logo vem o quinto, né, filho, aí como a família é grande, a sua família é grande, e o seu lar tá sempre organizadinho, sempre uma palavra muito forte, né, gente, mas sim, a gente, como se eu consigo, na sua maioria do tempo, manter o lar organizado, manter o lar limpo, né, manter a família organizada, e eu vou te mostrar, né, como que o Senhor me mostrou tudo isso, os métodos que eu uso, tudo dentro desse grupo, tá, da nossa mentoria mulher ao máximo. Como que vai funcionar? Tem surpresa, gente, nesse grupo, tem surpresa nesse grupo, no grupo antigo, no grupo passado, as meninas sentiram falta de ficar um pouco mais dentro do grupo, então, depois elas até se organizaram pra criar grupos de quem quisesse ficar com um grupinho ali, porque elas criaram amizades dentro desse grupo, então foi algo muito tremendo, né, eu vou deixar agora aqui passando alguns relatos, gente, de algumas virtuosas, foram muitos relatos, eu vou escolher aleatoriamente alguns pra vocês verem o que Deus fez nesses 15 dias em que estávamos andando juntas. Então, minhas virtuosas, eu tenho certeza que Deus vai fazer além. As meninas sentiram falta de alguns dias a mais, o que nós vamos fazer, gente? O que nós vamos fazer nesse segundo grupo, gente? Eu vou abrir não 15 dias, serão 20 dias, serão 20 dias em que caminharemos lado a lado, juntas, de mãos dadas, nesse grupo. É um grupo, a gente faz um grupo de WhatsApp, tá bom? Então, tem um grupo, se cria, né, o grupo de WhatsApp, quando necessário eu crio mais de um grupo, né, pra não haver muita confusão ali dentro, né, enfim, as mensagens não ficarem muito difíceis de eu responder. Então, se cria o grupo de WhatsApp, a gente vai ter o horário, é claro, né, o horário fixo da abertura do grupo e do fechamento do grupo, a gente terá encontros presenciais no nosso Instagram secreto. Então, a gente tem um Insta secreto, onde a gente vai ter encontro semanal, uma vez por semana. Eu vou estar com vocês e mostrar pra vocês, conversar com vocês ao vivo e falar sobre os métodos, né, que eu utilizo aqui em casa, enfim. Acaba que eu faço toda a aula, gente, e o Espírito Santo vai conduzindo a gente por águas mais profundas e a coisa acontece de uma maneira muito maravilhosa, mas nós temos encontro semanal, uma vez por semana, ao vivo, no grupo fechado, no Instagram secreto, né, o grupo do WhatsApp, tá bom? Onde ali no grupo de WhatsApp eu tenho, eu passo pra vocês todos os dias um pequeno devocional. Nesse devocional o Senhor sempre trabalha em algum coração, sempre trabalha em algum coração, é incrível. E a gente vai ter o que também? Desafio, tarefas, né? Eu fiz tarefas diárias da última vez e eu vou decidir como que vai ser feito dessa vez, tá? Mas nós teremos tarefas, teremos desafios, teremos o grupo do WhatsApp e teremos o nosso encontro ao vivo, né? Uma vez por semana. Tá bom, minhas virtuosas? Eu vou deixar o explicativo de como funciona a mentoria, como vocês entram na mentoria, como vocês participam da mentoria, na descrição desse vídeo, porque depois sempre tem virtuosas que vão nos comentários me perguntar, né? Tá tudo na descrição desse vídeo, tudo na descrição desse vídeo, passo a passo de como funciona a mentoria. Então, Vã, precisa ter o WhatsApp, precisa ter o WhatsApp, Vã, precisa ter um Instagram. É bom que você tenha um Instagram. Tem virtuosas que dizem, Vã, você me fez fazer um Instagram pra você estar comigo ao vivo, pra você estar comigo ali nas aulas, tá bom? Então faz um Instagram só pra isso, depois você deleta o Instagram. Não precisa trabalhar com o Instagram, não precisa estar ali com o Instagram. Faz um Instagram só pra estarmos juntas, tá? Tudo, 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 gente, como que vai funcionar e quem entrar. As primeiras que foram entrando dentro desse primeiro grupo que vai estar aqui embaixo, tá? Que esse é um grupo de recepção, né? Pra que vocês entendam como que vai funcionar a mentoria. As primeiras que entrarem dentro desse grupo, eu vou trazer ainda um bônus, tá? Uma surpresa. Vão saber entrando dentro desse grupo. Eu quis trazer esse recado pra vocês hoje. Eu também vou abrir no Instagram, então acaba que entra meninas, bem meninas, pro grupo lá do Instagram, né? Mas o meu lugar principal é aqui no YouTube, né, gente? Então resolvi fazer esse videozinho especial, porque às vezes eu faço o vlog e aí você se perde no meio do vlog, né? Então está aberta aí a nossa segunda turma do monitoria Mulher ao Máximo. Você não vai se arrepender, minha virtuosa. Você não vai se arrepender de estar lá. Minhas virtuosas e muito importante, Vã, como, quando, de quando a quando vai funcionar o grupo, né? Então eu tô dando um tempo maior pra vocês de inscrição. Da última vez, a gente deu uma semana, eu acho que foi. Essa vez eu tô esticando, tá? Vai dar aí quase 15 dias. Vai dar 15 dias pra vocês poderem se organizar direitinho, né? E entrar aí pra essa mentoria. As vagas abrem a partir de hoje, dia 16 de março, né? Tá aqui embaixo, tá o link, tudo certinho, como eu falei pra vocês. É tudo aqui na descrição do vídeo. Tudo, 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 tudo aqui na descrição do vídeo. Então a gente, eu vou abrir as vagas hoje e eu vou encerrar, gente. A gente vai fechar o grupo, vai encerrar as vagas no dia 31 de março. Então do dia 16 hoje, 15 dias bem certinho. Do dia 16 hoje de março até o dia 31 de março, o link vai ficar disponível nesse vídeo, o link vai ficar disponível no Instagram, o link vai ficar disponível em alguns vlogs que eu for colocando pra vocês, tá bom? Provavelmente será nesse vídeo, né? Eu provavelmente não vou colocar links em vlogs, tá? Então eu vou sempre trazer vocês pra esse vídeo, no caso. Então o link vai estar disponível nesse vídeo aqui, até o dia 31 de março. Quando vão? De hoje, dia 16 de março, até o dia 31 de março, vocês têm tempo aí de se organizar pra estar comigo dentro dessa mentoria. Pra caminharmos juntas, lado a lado, durante 20 dias, tá bom? E nós iremos dar início à turma, iremos dar início à nossa turma. Será o primeiro dia, a primeira live, né? O nosso primeiro encontro ao vivo no dia 3 de abril. Dia 3 de abril, dia 3 de abril. A gente liga o motorzinho e vamos caminhando juntas, lado a lado. Até quando? Até quando o senhor mandou eu fazer, né? Que foi até o dia 22 de abril. Então a gente vai caminhar juntas do dia 3 até o dia 22 de abril, né? 20 dias, lado a lado, juntinhas aí. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Então tá aqui embaixo, vocês têm até o dia 31, gente. Só até o dia 31? Ah, mas daí dia 1? Não vou, gente. Não vai ter mais link, não vou estar mais aceitando ninguém no grupo, tá? Porque aí eu preciso organizar o grupo, né? Eu preciso organizar as aulas, eu preciso organizar o grupo pra na segunda-feira do dia 3 de abril a gente, ó, dar a largada e trabalhar. Trabalhar que vai dar tudo certo no homem de Jesus, tá bom? Então hoje, como tá aqui na tela, do dia 16 de março até o dia 31 de março é os 15 dias que você tem pra você entrar dentro do grupo, dentro da mentoria, unidas, lado a lado, caminharmos juntas. Mas eu quero dar um aviso muito importante pra vocês. O brinde que vai estar lá, que vocês vão saber quem vai entrar, serão pras primeiras que entrarem, tá bom? Então o brinde vai estar lá. Quem for entrando no link, quem for entrando dentro do grupo, vai saber qual é o brinde. O brinde vai estar lá e serão pras primeiras que entrarem. Tá bom, meus virtuosos? Tá tudo certinho? Vocês entenderam? Do dia 16 ao dia 31 é o tempo que vocês têm pra se inscreverem, né? Pra entrarem dentro do grupo. Do dia 3 de abril a gente vai... Gente, mês de abril será de bênção, vitória. Do dia 3 de abril até o dia 22 de abril a gente vai caminhar juntas, lado a lado. 20 dias, juntinhas. Então é isso, minhas virtuosas. Obrigada por terem ficado aí comigo, por terem me escutado, né? Se Jesus tá te chamando, se Jesus tá te inquietando, vem comigo. Entra nesse link e vem caminhar lado a lado comigo. Agora, se não, Jesus não te inquietou, Jesus não te chamou, não tem problema nenhum. Fica aqui comigo igual, que a gente vai continuar com os nossos vlogs, com as nossas rotinas da vida real, não é mesmo, gente? E essa semana ainda teremos um vídeo extra, tá? Um vlog extra no sábado, no domingo, não sei qual dos dois dias ainda, mas sim, teremos um vídeo, um vlog extra. E eu não quero que vocês percam esse vlog, porque eu estarei respondendo as perguntas mais perguntadas aqui nesse canal com vocês, tá bom? Então é isso, minhas virtuosas. Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. Se Jesus te chama, entra no link aqui embaixo. Beijo, amo vocês. Nunca, nunca se esqueça, que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau!